Eu sou o professor Valdemir Nilton, coordenador dos cursos de eletrônica na Tecnologia e Cursos, há mais de 20 anos. Você quer aprender a analisar a placa de circuito de impresso, por maior que ela seja, de uma forma simples e objetiva, sem cálculos difíceis e sem fórmulas mirabolantes? Vou te dar um conselho. Faça um curso de eletrônica básica direcionada para a técnica de bancada e acabe de vez com essa dificuldade que você tem na sua vida profissional. Assista esse vídeo de introdução até o final e tire suas próprias conclusões sobre o nosso método de ensino. Roda a vinheta. No caso aqui seria um jumper, né pessoal? Vai até então como um jumper ali na forma de 2GV. Então estamos medindo a... opa, vamos fazer a... Pronto, estamos em que ponto do circuito? Está verificando o gate do MOSFET Q7 em cima do registro R26. Certo, ok. Ah, tá. A ponta está no X1, né? Uhum. Um X, né, quer dizer? É, ou seja... Certo, tranquilo. Estamos vendo... Sim, olha... Sim, está normal aí, né? Do jeito que nós estamos vendo, olha o pico lá que o multímetro identifica. É aquele pico de tensão que vai ser ratificado. Esse é o superior, o motor superior. Mas aí pode ser o motor inferior. Vamos lá. Em cima do capacitor C89. C89. Esse é o inferior. Inverteu com a massa de onda, né? Deu uma largura do curso. Entendeu aquela questão? Olha a largura do demônio um pouquinho, para a gente ver a largura do pulso. Olha a diferença da largura do pulso desse MOSFET de baixo para a largura do pulso do MOSFET superior. Ou seja, o de baixo realmente tem um tempo longo para poder derrubar, diminuir aquele nível de tensão que está chegando no gate. Não é verdade? A largura do vampires. Perma! Tem que... 4.3... 5.3... Não, 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 tá tanto. 5.3... 5.3... algum有TC? Vamos ver aqui. 5.4... Vamos ver aqui. Vai ser o... É o 1,3 e o 2.3... É o 2,3... 3,3V... O seu nome é... É... É o próximo? Não. Vou desligar aqui pra procurar, acho. Entendeu? Se não tem... Se não tem... Se não tem... É... É... Comando VR1 VR1 É... É isso que eu tô falando... É... Sobre... R. Então, já respondi a primeira pergunta. I. I é igual a R sobre R. Aí eu vou pra segunda pergunta. Há conversão? Há. Há conversão. Há conversão tanto na tensão como na resistência. Porque elas vieram em múltiplos. Então, o que eu vou fazer? Converter. Então, convertendo 20 kV em V, vai dar... 20.000 V. Não vou fazer como é que vai dar, porque eu já fiz várias vezes no módulo 1. Então, você já tem que saber disso. É a obrigação de vocês. R. Vai dar 4.000 ohms. 4.000 ohms. Beleza. Tá vendo? Pronto. A partir daí eu começo a resolver. Porque eu já respondi as duas perguntas e executei as duas perguntas. Achei a fórmula e conectei. Agora eu vou pra cá. O que é que eu vou fazer? Vou transformar a fórmula nos valores do circuito. Então, essa fórmula, na realidade, tem valor. I será igual a E. Então, E... 20.000 volts na unidade fundamental, dividido por R. 4.000 ohms na unidade fundamental. Veja. Eu vou dividir unidade fundamental por unidade fundamental. O resultado só pode ser na unidade fundamental. Beleza. Então, pra facilitar, eu vou cortar esses 3 zeros. Eu quero uma dessa. É. É. Óbvio. Vendi a minha. Esse é o consumo de corrente do LED, né? Consumo de corrente do LED, né? E o Jones chegou bem perto do consumo de corrente desse LED. Foi de 140, né? Tem um estilo de... É. Não é? Com 3 volts, tá? Olha o brilho do LED. É? Tem o que a gente espera, realmente. Legal. Vamos testar uma barra? Bora. Barra. É. Ajustar pra poder testar uma barra. São 9, né? 9. É 27. 27. 27. 27. 28. 29. 29. 29. 27. Conecta a barra. Ah, 9. 9. 900. 9 vezes e sempre... 35, né? 140. Até a permaneção tem, mano. A mesma... Está em série? Não. Está em série, está em série. Bora. A permaneça a mesma. É. Caramba, a gente tem um homem aqui. É. Uma fonte. É 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 equipamento de eletrônica. É equipamento, né? Deixa a outra, Jones. E você vê de tudo? 136. Não foi, Jones? 136? 136. Foi. Legal. Vamos ver a outra. Olha. Deixa ela se estabilizar. Estabilizar. É. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Ô, Jones. Volta para a primeira, para a gente ver uma coisa. É. A tensão se mantém. 27. O professor, essa pequena diferença é aceitável? É aceitável. Aceitável. É. Três. Três. Três centésimos, no caso, né? A diferença é muito pouca. Só dentro do... Uhum. Aliás, três milésimos. Essa aqui já bateu com a segunda. A terceira já bateu com a segunda. Não voltou para 136. Legal. Tá bem. As barrinhas, né? Todas respondendo dentro da ordem. E da decência. Tensão e corrente. Essa aqui puxou um pouquinho menos, né? Mas também não é ruim, né? Como se tivesse para a margem, né? Corrente. O consumo era... Ah, mas se tivesse também ao contrário, para a gente poder segurar a mão dentro, né? Uhum. Agora ele abre e começa a consumir mesmo. Pô. Alisson, vamos meio. É. Deixa ele botar primeiro. Deixa ele posicionar primeiro. Do GND para o... Para o... Cadê? A gente está no 12, né? Do GND para o 12. Do 12. Isso. Pronto. Agora aqui já está conectado. Vai. Deixa ela aí, né? Olha. Estamos quase em 10 segundos sem ela mudar lá. Me liga agora. Legal. Por que não deu os dois? Porque tu tocou a lábora em cérebro. Tira da lábora em cérebro. Mas eu já sei que a fonte está boa. Mesmo que eu lavo lá em cérebro tem que... Tira. Tem dois minutos sem ela mudar. Me liga agora. Não sei. Pode pegar e vou. Eu vou fazer a lentura da placa para derrubar a de coelha. O que é isso? Vamos lá. 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 mais acelerado. Então, isso está sendo feito através do CI555 que se encontra montado como oscilador nesta placa. Aumenta um pouquinho mais a frequência, Lijalma, pra gente ver no ecrã do osciloscópio. Nós estamos numa frequência agora bem maior. Notem que o osciloscópio está mostrando mais forma de onda no mesmo tempo e com isso a gente percebe a aceleração com que as lânguas agora trocam de estado uma com a outra. Ou seja, o que estamos vendo aqui agora? Estamos vendo as lânguas trocando de estado, o 555 oscilando, a forma de onda aplicada no pino 2 e o ajuste que foi feito na constante de tempo através do cursor do real estado. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos desligar o circuito e vamos medir a forma de onda na saída pino 3 do 555. E vamos confirmar novamente no ecrã do osciloscópio o novo formato de onda, porque esse é o formato de onda de entrada pino 2. vamos confirmar agora o formato de onda no pino 3 que é a saída do 555. e vamos ver ali a nossa forma de onda que a gente produziu aí no gate desse Monset ou no gate desse SCR. Exatamente, olha o ângulo de dispara, olha o nosso ângulo de dispara, disparou, subiu, aí conduziu. Isso aqui é a carga, isso aqui é a carga, o comportamento da carga. Porque essa forma de onda que está no gate, existe, então lá na região anulica toda a carga também vai acompanhar o que nós estamos vendo aqui. Então aqui tem 98 volts, se a gente estivesse começando aqui tinha os 110 volts. Isso, concordo. Mas a gente está, olha, aqui o SCR deu desligado, 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 porque o capacitor está assim, carregando, 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 carregou, aí disparou o SCR, aí ele agora conduz a carga, desde o ângulo até o fim do ângulo. Então nós temos exatamente essa forma de onda. É isso mesmo. Como a gente consegue ver isso. Eu acho que é lindo. Vamos mudar aqui. Está muito alto, por isso que ele não traz. Assim não dá para a gente enxergar bem, né? Ou seja, estamos cumprindo realmente a função que a gente queria. É assim mesmo, Ronaldo, que está no gate dele. Impossível ele identificar com isso aqui. Não desliga nunca. Não desliga nunca. Não dá tempo de abaixar? Dá não. Não dá não. É muito rápido. Aqui a gente tem a opção de ver ele lento. Aí dá para ver que tem um espaço enorme. Isso, é. Para ele esse espaço, impossível. Mesmo assim a gente ainda vê a pulsação ainda. Isso. Ainda vê a pulsação. É lindo. Dá uma olhada. A frequência. 60 vezes. Está vendo aí? Você está pulsando o gate dele na frequência da rede. Não é verdade? É. Na frequência de 60 Hz. É a frequência desse pulso. Então, ele não vai identificar que existe uma interrupção, né? Que é muito curta, né? É muito curta. Ele não vai identificar isso. Então, para ele, a gente está enganando ele, concorda? Exatamente. E ele mantendo a região anulica toda aberta. Isso. Beleza. Perfeito. Então, o nosso circuito também está funcionando igual ao vidro dele. Então, o consumo de água por ali, né? 92 volts. Agora, vamos para a RL1. RL1. No comum dele, né? No comum, normalmente fechado. A mesma tensão. Fechado. A mesma tensão. Quanto? 90... Ah. 92, 91. 92. No comum e no fechado também. E no fechado também. Uma coisa só. Os dois... RL2. 90 também. Fez uma coisa. Vai de um para o outro, né? Fechado. 92 também. Tanto no comum quanto no fechado? Não. No fechado tem 176. 176. Não vai ter nada, né? Não, tem 92 Ah, ele vai fazer o chaveamento Pra botar Agora ele vai direto Só que eu acho que ele deve estar Com aquela queda maior por conta do consumo Agora ele vai direto Aí, aí, 3 Começa a chave A chave estática É o 5, né? Tem o chave estática Com 1 Com 1, 105 Com 1, 105 Fechado Fechado Zero Normalmente aberto Porque fechou E tem atenção na saída, né? 105 O relé Identifica a rede Mudou a comutação agora, né? Pra poder saber que ele está em 110 Esse 105 Que é a tensão da saída Ele já deve ter tentado fazer uma comutação aí Porque só está entrando 92, né? É Ele recuperou Que seriam os 110 Mas como tem um consumo E ele não está recebendo a tensão correta Ele só conseguiu chegar a 105 Agora vamos verificar a forma de onda da tensão De saída De saída, né? Beleza Está com Com energia, né? Entrada de AC Faltou energia Pronto No Break Offline Tem essa É típico, né? Essa forma de onda pra eles Realmente Senoidal não mudaria nada aí, né? Na realidade O O O O que eles fazem com o Low Break Senoidal É melhorar Tá vendo essa rampa aí Do primeiro ombro Até chegar a cabeça Eles usam filtro Pra poder melhorar essa subida Suavizar essa subida Exatamente Tropezoidado Tecnicamente não existe E agora dá pra gente calcular o que a gente quer Ele quer o que? Calcule a impedância Então impedância vai ser igual a reatância Como é que eu calculo a reatância? A X E X E E L Será igual a duas vezes o pi 6,28 Vezes A frequência do gerador 60 Vezes A hidrotância do indutor Opa Hidrotância do indutor 0,05 Já que ele disse que é 50 mil em 1 Como é que é 1? 3 vezes a vírgula 3 vezes a vírgula pra lá 0,05 é 1 0,05 é 1 E 1 Obrigado. Estamos aqui no curso de amplificador, para que a gente possa demonstrar este amplificador que foi montado pelo nosso aluno Josivaldo. É um amplificador digital montado por ele mesmo e ele vai mostrar para a gente quais são as etapas desse amplificador, como é que ele funciona e inclusive ele já foi testado por ele e funcionou corretamente. Josivaldo, mostra aí como é que foi a sua. Bom, este amplificador é um amplificador digital, eu trabalho aqui com um amplificador operacional LM311, onde é alimentado o sinal. Este sinal passa aqui por estes transistores, são 4 transistores, onde faz a modulação do áudio e aplicado aqui ao IR2110. O IR, por sua vez, pulsa aqui na base destes 2 BDs, polarizando aqui os gates dos 2 MOSFETs, que faz aqui a potência do amplificador. Aqui é o filtro de saída. Temos aqui um CI55 com proteção baseada aqui na corrente do menos B, certo? Onde tem um ajuste via trípode aqui, onde a gente pode ajustar a impedância de alimentação aqui de saída dos alto-falantes entre 4 e 8 ohms. Você pode fazer o ajuste aqui, para que o usuário não venha colocar um alto-falante com uma bobina em curto ou algo desse tipo. Então, no caso, você ajustou para 4 ohms. Se a impedância estiver abaixo disso, o amplificador vai entrar em proteção. Desligando aqui é o modulador, o PWM, o amplificador. Ele já foi testado? Você testou este amplificador? Sim, já testei já. Um amplificador bom, sinal perfeito. Na saída aqui a gente fez os testes com o osciloscópio. A onda filé mesmo. O som, e é um amplificador legal mesmo para grave. Ele é bem fiel mesmo para grave. Ou seja, a resposta dele foi fiel para o grave, né? Para o grave. Ok. Então, vejam que o nosso amigo Josivaldo, ele pertence, ele é um aluno do curso de amplificador. Então, com as técnicas aprendidas aqui no curso, ele foi capaz de colocar um amplificador, de montar um amplificador de classe D, com qualidade, para funcionar. E é este que nós estamos vendo aqui, na sala de aula, que ele fez a demonstração de como ele produzia o simplificador para nós. Muito bem. Neste momento nós temos aqui a placa do Josivaldo, com o layout totalmente já transferido. A gente nota que a termotransferência transferiu o layout praticamente todinho, perfeito para a placa, e após retirar o papel de impressão, nós ficamos com essa imagem aqui na placa, que é justamente o circuito do amplificador que será montado. Do lado de cá, nós temos o Carlos finalizando o tratamento químico da placa do voímetro, onde, neste momento, todo o cobre que existia na placa, ele foi corroído pelo processo químico, ficando apenas as teias e as ilhas que servirão para a montagem do voímetro. E do lado de cá, o Duda finalizando o preparo da placa do amplificador de 75 watts. E então, gostou do que viu? Se sim, preencha a primeira matrícula lá no nosso site e entre para a lista de chamada da próxima turma de eletrônica básica do nível 1 e 2, direcionado para técnico de bancada. Em breve, nossa equipe entrará em contato com você para convidá-lo ou convidá-la para realizar a matrícula aqui em nossa sede. Te espero então, aqui na sala de aula. Até breve! Tchau, tchau!